Música Houve um tempo, o meu bisavô sempre diz Que o correto era mais importante do que ser feliz Houve um tempo, minha bisavó costuma dizer Que o correto era mais importante do que ter prazer Hoje em dia, a felicidade é mais importante Todo mundo busca ter prazer a todo instante Hoje em dia, quem não é moderno, cachimbo cai E o motivo foi a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Pro erro se desperdoai com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Não sei pra onde este mundo vai Com a queda do nome do pai Música Minha bisavó costuma dizer Que o correto era mais importante do que ter prazer Hoje em dia, a felicidade é mais importante Todo mundo busca ter prazer a todo instante Hoje em dia, quem não é moderno, cachimbo cai E o motivo foi a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Pra tudo se desperdoai com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Não sei pra onde este mundo vai Com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Ninguém respeita Adonai Com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Ninguém teme El Shaddai Com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Pra tudo se desperdoai Com a queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Não sei pra onde este mundo vai Com a queda do nome do pai A vítima quem é? Abraão, Moisés ou Malmé? 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 A queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Vai, vai, vai Vai, vai, Adonai A queda do nome do pai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Vai, vai, vai Vai, vai, El Shaddai A queda do nome do pai A queda do nome do pai Éda do nome do pai Pai, 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 é o Shardai A queda do nome do pai A queda do nome do pai